Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse chapéu já está disponível agora galera com 25 mil cópias, beleza, pra pegar essa fedora aqui galera, é aqui nesse mapa, é o mapa do Walmart, o que você tem que fazer aqui, primeiro, você, a sua conta tem que ser maior de 13 anos, senão você não consegue entrar no mapa, beleza, tem que ser maior de 13 anos sua conta, senão vai aparecer aqui que você não tem permissão, esse mapa está trancado, beleza, se for maior de 13 anos, vai aparecer seu botãozinho verde, você clica e vai entrar, e agora eu vou estar explicando aqui o que vocês tem que fazer, beleza, então pessoal, ela está aqui no jogo, primeiramente vou estar agradecendo a galera que sempre deixa o like aí no vídeo, muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí, porque like é de graça, a galera incentiva eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza, galera, aqui é o seguinte, mas eu já estou achando que está bugado, porque eu estou aqui um tempo e não apareceu, beleza, não está aparecendo, você tem que estar jogando os mini jogos aqui, que aparecem, você clica, entra e vai jogar, o que você tem que fazer, você tem que ficar entre os 5 lá, pra você estar conseguindo completar a missão, é até que é fácil galera, mas não está aparecendo aqui pra fazer a missão pra mim, beleza, já troquei de servidor 3 vezes e não apareceu, mas eu vou estar explicando o que tem que fazer pra vocês tentar ganhar o item aqui, beleza, ó, aqui a missão, ó, vem aqui o GC, o item está aqui ó, Fedora, o que você tem que ficar, ficar entre os 5 ali no mini jogo, beleza, tem que ficar entre os 5 colocados ali no mini jogo, vai ter a partida, você ficando ali, você vai estar ganhando o item, beleza, ó lá, coloque o top 5 em 3 mini jogos, é isso que você tem que fazer, vai aparecer os mini jogos e você tem que ficar entre os 5 aqui, beleza, eu não consegui jogar nenhuma partida até agora, porque atualizou o mapa e bugou aí, não apareceu nenhuma galera, antes de atualizar o mapa, eu consegui ainda jogar uma partida, eu até comprei ter essa daqui, eu vou até mostrar pra vocês, ó, fiz uma aqui ó, tá vendo, joga 3, ah, quero jogar 4 mini jogos por dia, eu joguei uma aqui, mas depois que atualizou o servidor, não apareceu mais partida pra mim, então é isso, você tem que colocar o top 5 em 3 mini jogos, colocar o top 5 é ficar no rank ali, beleza, beleza, ficando ali no rank ali no top 5, você vai conseguir, tá ganhando a fedora que vai liberar aqui o botão, você clica aqui e tá resgatando o item, beleza, então é isso galera, todos os links e descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau. Tchau, tchau.